Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Pra começar, obrigado pra vocês se inscreverem no meu canal e continue assim, compartilhe com os amigos que vamos crescer. Eu tenho fé em Deus. Gente, eu tô aqui, ó, mirando pra um corvo que passa bem no fundinho de casa porque eu quero mostrar pra vocês Minas. Gente, é incrível onde tem Minas. A água sobe pra cima numa velocidade, numa força que eu tava jogando uns carolinhos de feijão dentro do buraco e assim ele subi tava pra cima, apesar do carolinho de feijão ser bem leve, né? Mas é uma força tremenda. E você coloca a mão dentro do buraco, lá no fundo, bem no fundo mesmo porque vocês vão ver aqui que é barro superficialmente mas lá no fundo, cascalho, gente, aquela areia parecendo diamante, sabe? Branquinha. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, eu tô aqui na beira do corvo. Ó aqui, ó. Isso aqui é uma mina. Olha aqui pra vocês verem. Ó aqui, ó. Areinha que sai. Que tá saindo aqui, ó. Aí você enfia a mão lá dentro. Ó. Ó, o tanto que já foi minha mão. Você vai procurando. Ó, ela tá bem na raiz de uma árvore. Ó, ó. Ó essa aqui. Gente, é muito legal. Ó aí, ó. Água suja, mas logo limpa, ó. Ó, vou sujar aqui. Ó aí. Que legal. Gente, e eu vou mostrar pra vocês agora. Essa aqui, ó. Isso aqui é um buraco. Ó, vocês podem ver, ó. Tá caindo água. É uma mina, gente. É a maior mina aqui de casa. Deixa eu colocar o celular mais lá perto pra vocês verem. Ó. Uma mina. E essa água vem lá de cima. Não sei de onde é. E eu moro lá em cima. Então quer dizer que passa um monte de água debaixo da minha casa. Que legal, gente. Ó. Tem outras aqui, ó. Bem pequenas. É. Muito legal. Eu acho que quem é caçador de garimpo aí, ó. Caça tesouro. Eu acho que onde tem a nasce a mina, vai ter pedra preciosa. Porque eu enfio a mão dentro dos buracos da mina. Lá no fundão mesmo. Aquelas pedras bonitas, brilhosas. Mas como eu não sei o que diferenciar diamante, essas coisas, ouro. Eu não sei dizer se é ou não. Mas é lindo. Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês que é bem legal. Essas mina. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Se inscreve no canal, tá?